Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra você que é novo aqui no meu canal, meu nome é Yuzelene e seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, vou gravar um pouco... Olha só. Adoro o vídeo. Adoro, adoro o sono. Posso nem começar a gravar, porque a turma já veio, ó. Aqui tá. Eu já comei banho. E eu tô de cabeça pra baixo. Deixa eu falar com os pessoal aqui. Pode? A gente viu o avião e a gente vai na praia semana que vem. Não sei, Tietinho. Rafael tá pintando a escada ali. Eu acabei lá, ganhei pintando sozinho lá e vim cortar a grama. O tempo... O tempo hoje tá meio fechado. Eu falei assim, eu vou cortar essa grama antes que comece a chover, porque já tá bem grande. E se reza essa semana, eu já não vou ter tempo. Já tá suada. Tá, tá calor. Esse resto da semana já não vai ter jeito de eu cortar. Porque eu tenho... Tem a feira, tem os treinos da feira pra poder fazer. Então vai ser bem corrido. Ontem a gente tinha combinado de ir pra piário hoje. só que eu não achei ninguém pra ficar com as meninas. É, gente. Não achei ninguém pra poder ficar com as meninas. Acabou que nós deixamos pra ir na piária outro dia. Lá tá precisando bastante de poder roçar, poder fazer uma limpeza boa lá. A gente vai na praia. Que dia, mãe? Não sei. Esqueci. O tempo tava todo fechado. Eu pensei como é que se eu for correr lá eu vou cortar essa grama aqui antes que chove. Aí foi só eu vim. O tempo abriu todinho e veio até sol. Tá bem calor aqui. Agora que eu comecei eu vou terminar de cortar. Já cortei ali debaixo do pé de uva tudo já. Aqui debaixo já cortei tudo. Aí falta essa baixada aqui toda ainda. E a lateral todinha. Mas aí você vê o tempo só esperou eu vim cá pra fora e poder abrir. Ai, ai. Agora que eu comecei vamos terminar, né? Olha, você vê nem parece que tá com cara de chuva grunha mesmo, gente. Vem, Emy. A Emy traz água pra mim e a Emy bebe água toda. Gente, sabia que 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 lá que eu comprei negócio de praia? Eu comprei um negócio de praia rosa. Se o menino nunca foi na praia a gente eu quero ir. A gente comentou de ir na praia agora só fica falando isso o tempo todo. É empolgado demais. Eu quero. terminar aqui. Daqui a pouco vamos mostrar lá o serviço do Rafael que ele tá fazendo. Tá pintando a escada. Nós vamos começar a pintar a casa também. Tem muito serviço por aí. Parei a máquina aqui pra poder desvaziar esse saco coletor. Tá cheio? isso aqui debaixo que eu tudo vou ter que carregar no carrinho. Parece ser pouco mas deve dar uns 10 carrinhos de entulho aqui. Entulho que eu falo assim as folhas que vai caindo a gente ia varrendo aqui pro pé de jaca aí virou esse mundu aqui de folha. Aí eu vou tirar porque acaba ficando sujando vai voando vai tudo pra grama as folhas aí fica feio. Esse pé de jaca aqui nós estamos com a intenção de cortar ele. Eu gosto muito dessa jaca é aquela jaca dura é uma jaca muito gostosa mas ultimamente ela não tá passando disso aí ó o máximo que ela cresce é isso aí e cai. Elas tão caindo tudo ó embaixo fica repleto de jaca tudo pequenininha as que vingam e que crescem um tamanho bom elas apodrecem por dentro já tem uns 3 ou 4 anos que elas estão assim não sei o que tá acontecendo dá muita jaca igual vocês estão vendo aqui dá muita jaca mesmo mas a gente não consegue salvar uma pra poder comer por dentro elas apodrecem antes de madurar aí ela esse pé aqui fica dando trabalho porque cai muita folha suja muito e essa jaca que vai cair no chão que vai apodrecendo junta muito mosquito também e pra nós já não é muita vantagem né só por causa da árvore que a fruta não estão conseguindo aproveitar então acaba que a árvore também a gente vai dar um fim nela infelizmente eu não queria não porque essa jaca é muito gostosa essa jaca aqui é gostosa demais muito boa fazer suco vitamina pra comer ela pura mesmo muito gostosa mas a gente não tá conseguindo aproveitar a fruta então não adianta ter um pé com frutos que não sejam bons né embaixo fica perpleta de folha seca cai muita folha aí acaba sujando bastante mas volta no assunto aqui eu vou terminar de limpar essa em volta aqui como o sol tá quente eu tô limpando onde que tá com sombra vocês tão vendo ó aqui tá com sombra aí agora eu vou terminar de limpar aqui lá de baixo do pé de de uva eu já limpei lá de baixo tudo aqui também debaixo da varanda que eu limpei aí agora eu vou pegando os cantos aqui onde é que tem sombra e vou limpando até dar sombra ainda tudo porque o sol tá muito quente nossa tá muito calor eu tô toda suada já mas é isso né bora trabalhar aqui não pode perder tempo né acabei de esvaziar o saco aqui e eu já mostrei pra vocês em outros vídeos que eu tô derramando toda a grama que a gente tá cortando aqui é aqui meio que virou uma espécie de composteira porque eu vou rastelando vou varrendo e vou jogando tudo aqui aí vai dando um montão quando dá lá mais ou menos uma semana abaixa bem olha como que essa aqui já tá quase pronta pra poder usar fica uma terra pretinha muito boa poder jogar na planta ficou maravilha aí é bom tá revirando de vez em quando a gente revira não dá muito não mas pra colocar nos vasos de planta né nos vasos de flor já ajuda bem deu uma parada aqui pra poder descansar um pouco tô observando aqui as vacas com um monte de bezerrinho novinho olha que bonitinho demais olha que gracinha tem que arrumar a bicicleta tá estragada ai gente eu gosto demais quando a grama tá cortadinha aquele pedaço de lá já cortei todinho lá tava bem difícil porque da outra vez que eu cortei a grama eu não cortei lá porque a gasolina acabou bem na hora de eu cortar aquele pedacinho aí hoje eu tava cortando tava bem difícil mas na hora que fica cortadinha é bom demais fica tão limpinho eu gosto demais agora falta esse meio aqui todinho só o meio que eu limpei as lateras mas o meio é mais rápido porque não precisa ficar parando é só ir andando andando e encher o saco vazio então já é mais mais fácil se der tempo eu vou limpar esse pedacinho aqui hoje ainda mas se der tempo a bicicleta tá estragada Elisa roçou o negócio da bicicleta não tava pedalando tem que arrumar roçou mas é isso deixa eu terminar aqui senão não dá tempo olha mãe parece que é moto aí galera vai dar tempo de eu terminar de limpar isso aqui vai dar uma cara boa aqui na limpeza de hoje isso aqui é folha que a gente vai juntando aqui debaixo e vai dando esse mundo um duplo o Rafael está gravando para mim fala oi do acessório Alô bom o Leandro está que trabalha está pintando lá dentro acabou agora né é tentando uma correria danada ele cortou a grama cortadinho fica bonito estão pintando a entrada da casinha do mel lá porque lá a escada acabou a tinta com o tempo tinta onde a gente pisa acaba que ela vai desgastando então estava meio começando a ficar feio então nós resolvemos pintar nós vamos estar pegando vamos estar pintando a casa toda a gente mesmo pinte eu aqui acaba que a gente faz é tudo porque a gente mora na roça é área rural então assim é difícil achar mão de obra o cara tem que vir de longe isso aí cria um empecilho e o cara às vezes quer cobrar até mais valor por causa disso a gente sabe fazer a gente pega e faz e também nessa época quase que não tem serviço na piada com muita chuva chovendo muito não está tendo coelho apesar que tem um melzinho para coelho um resto de mel sei lá uns 60 quilos 80 quilos mas assim que acaba a chuva aí o serviço dobra nós vamos organizar direitinho eu vou começar a fazer uns vídeos a mais hoje eu ia fazer um vídeo de manhã mostrar o que eu ia fazer hoje o dia inteiro acabou que eu esqueci só esqueci demais eu esqueço de filmar para mostrar o brasileiro já lembro eu posto vídeo todo dia e eu às vezes eu esqueço e fico mais de mês sem postar vídeo não é por falta eu lembrar que eu lembro você viu aqui a caixa de cupim que está fazendo aqui tem que dar um jeito nesse tem é fomigo ou é cupim cupim mesmo é cupim agora mostra o tamanho de cupim aqui um dos problemas que eu acho desse terreno aqui é esse cupim isso come a raiz das plantas tudo é um problemado é esse pé de jaca esse pé de jaca eu vou acabar cortando esse pé de caju pensa num pé ruim para dar caju até dar caju outro dia veio um rapaz aqui parou no portão ele falou assim esse pé se eu dar algum caju o que eu ia dizer que os dele lá não dá é nada falei lá dá tem época que ele dá mais tem época que ele dá menos uns cajuzinhos feios tudo coisa tem dia que se a gente catar procurar e acha bonito dessa vez deu pouco tem época que carrega mas a maioria é uns cajuzinhos doentes feios quantas zilenas limpas esse ano ano passado foi complicado essa uva porque eu podei ela e o frio não acabou continuou o frio e acabou atrapalhando ela dessa vez eu demorei para podar ela achando que o frio ia demorar para acabar e o frio acabou antes do previsto os cachos não cresceram ficaram os cachinhos pequenininhos tudo miudinho não tem nenhum grande a maioria está assim pequenininho mas até que deu está começando a madurar mas está chovendo demais se bobear vai dar problema porque aqui já está tem uva aí que já está já está ficando murcha já não sei por que mas deu bastante uva só com os cachinhos pequenininhos nós doido querendo pegar uma quantidade maior para para fazer um vinho está danado depois depois eu vou fazer um vídeo mostrando meus pés de alicrim mostrando uma piada vou ter que dar uma geral nos apiadas tem uma piada que eu estou querendo essa semana mas nós não conseguimos achar ninguém para ficar com as meninas um cacho grande pelo menos um cacho grande para descer ao pôr do sol gente do céu hoje eu estou morrida que isso eu estou aguentando limpar um quintalzinho misericórdia comecei a limpar aqui carreguei três três carrinhos quatro com esse cheio de entulho olha o tanto que tem aqui ainda para poder tirar olha só e está pesado porque está molhado está terra misturado misturado com folha está bem molhado está um peso misericórdia não sei se eu vou dar conta hoje não se eu não der eu deixo para farol depois ele está mexendo lá dentro não está podendo ficar aqui fora sujando porque está mexendo com tinta então eu vou fazer o que eu vou aguentar fazer hoje depois ele faz o resto mas está muito feio nossa eu não aguento ver se está enfeite de jeito não misericórdia não parecia não mas era muita coisa que tinha aqui olha você ver quatro carrinhos cheios que eu já tirei aqui pelo que eu estou vendo aqui também é uns quatro ou cinco também e tem terra está vendo que cupim misturou fez casa no meio então tem terra misturada com folha tudo molhado porque choveu bastante esses dias está bem úmido por isso está pesado mas é isso aí eu vou ver até o tanto que eu consigo aqui ver se eu consigo ao menos mais uns dois o resto eu deixo para depois ai vocês acham que eu dei conta de terminar dei não viu hoje eu estou morrida tirei só aqueles quatro carrinhos o resto vai ficar para a próxima oportunidade vamos lá mostrar a escada que o Rafael pintou para vocês verem como está ficando bonito olha o meu fogão de lenque que virou virou um negócio de tinta olha como está bonita um azul bonito o Rafael já pintou a escada toda o corrimão lá em cima também está tudo pintadinho ai na hora que secar ele vai pintar essa parede de novo vai passar mais uma mão nessa parede embaixo também nas laterais aqui do lado de cá também ai tem aquela porta para poder pintar e essa porta também vai pintar de azul mais uma mão no caso ai eu comprei essa tinta aqui branca para poder pintar dentro de casa e essa tinta branca também para pintar a janela dentro de casa e é isso ai gente a cara da pessoa toda suada pessoal vocês viram o vídeo até aqui espero que vocês tenham gostado o próximo vídeo eu estou querendo fazer respondendo perguntinhas caso você tenha alguma que querem que eu responda em vídeo deixe ai nos comentários que eu vou estar anotando tudo no caderninho direitinho e vou estar respondendo em vídeo espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau 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 tchau